E hoje pela manhã, Moscou afirmou que retirou as tropas da ilha de Cobra. Um repórter ao vivo, contando para o mundo todo notícias de adultos em uma guerra. E essa é uma ilha que ficou muito conhecida durante essa guerra, porque foi quando militares russos fizeram... E, de repente, a manha de uma criança. Aquele gritinho, que não é choro nem riso. É um pedido de atenção de quem ainda não fala, mas que consegue dizer eu te amo. Ô, Killing, esse tati-bitati gostoso aí é do Lucas? É, ele não pôde ir para a creche hoje. A Patrícia está trabalhando, aí eu tive que trazer ele aqui comigo. Esse é o repórter Felipe Killing, correspondente do Grupo Bandeirantes em Londres. A cena fofa viralizou há um ano, aqui na Bandinhos FM. Ô, Killing, nesse momento, ele agachou e aí ele desapareceu da tela e agora ele surge logo! Meu Deus! Que maravilhoso! Um bebê cabeludo! Uma criança inglesa! Loirinho, com o cabelo escorridinho na testa e os olhos azuis, e agora uma carinha de soninho. Por causa disso, ele não pôde ir para a creche naquele dia, porque ele estava um pouco doente, e a minha esposa tinha uma reunião importante no trabalho. E aí, ele estava numa época, ele tinha um ano, em que ele dormia bastante. E aí eu pensei, pô, eu acho que dá para eu levar ele no carrinho, ele dorme enquanto eu faço as entradas ao vivo. Então, eu meio que programei o dia pensando nisso, indo na hora das entradas, né? Mas o Lucas mudou os planos do Killing naquela manhã. Aliás, a chegada de um filho, a bem da verdade, muda completamente os nossos planos para o resto da vida. Eu tenho um diário que eu vou escrevendo para o Lucas umas cartas. E aí eu conto algumas histórias em que o mundo tem passado. que eu falei da pandemia, falo da guerra na Ucrânia, falo de situações. E eu não quero blindar ele também das coisas que acontecem. Eu acho que é importante que a gente tente fazer que o nosso mundo seja o melhor possível, mas que ele tenha total consciência de que o mundo lá fora, o mundo real, é um lugar hostil, é um lugar que você precisa estar sempre atento e preparado, tem pobreza e tem violência. Desde o primeiro dia em que a gente descobriu que a Patrícia estava grávida, eu escrevi, aí eu falo um pouco do mundo e um pouco do que eu estou passando. E aí vira e mexe eu vou escrevendo, né? Quando eu acho que eu tenho alguma coisa para falar, quero compartilhar. Ele já deve ter aí umas 15, 16 cartas. Mas eu imagino que lá pela adolescência dele vai ser o momento em que eu vou começar a enviar essas cartas para ele. Não sei se vai virar livro, eu acho que é mais entre eu e ele.